Prefeitos que integram a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande estiveram reunidos no auditório da AMEG em Passos com o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto. O secretário cumpriu a agenda no interior do Estado, onde recebeu demandas dos gestores municipais e posicionou as ações que estão sendo tomadas pelo governo em prol do desenvolvimento regional. O presidente da AMEG e prefeito de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello, falou da visita do secretário. Demandas antigas da nossa região, como por exemplo a questão de médico legista e peritos aqui na região de Passos, que atende aqui no município de Passos, que vão atender toda a nossa região, dentre outras demandas que foram anunciadas aqui, a solução delas. A gente agradece a presença do secretário de governo. Não é fácil trazer um secretário de governo para o interior e esse governo tem se mostrado mais presente. É importante que a gente traga o governo mais próximo das demandas dos municípios, que o cidadão mora, na verdade, no município. É aqui que as coisas acontecem. Por essa importância do secretário ter vindo para cá. E a gente também apresentou algumas demandas específicas da AMEG, e a gente espera que tenha o êxito, que é o pedido de um britador móvel e de uma usina de asfalto, além também do pedido de ajuda na manutenção das atividades da AMEG. Com esses dois itens, a gente conseguir atender os 22 municípios de uma forma mais ampla e toda a população vai ser beneficiada. Bem, por sua vez, o prefeito de São João Batista do Glória, Celso Henrique Ferreira, agradeceu o empenho do governo de Minas. Hoje, aqui no momento, nós lembramos da principal, que é uma demanda não só do Glória, mas de Delfinópolis e da região, a BR-464. E para a nossa boa surpresa, através do deputado federal, Edir Madeira, foi muito falado, Marcelo, que o projeto, agora, graças a Deus, definitivamente ficou pronto, e vai ser doado ao DENIT. Então, quer dizer, é uma grande parte dessa demanda, que veio através do governador Romeu Zema, que estava pendente disso, até em outras demandas do time BH, estava só pendente dessa questão, dele pagar essa parte final desse projeto, e esse grande passo agora foi dado. Bem, a preocupação com o turismo também foi discutido e esteve em pauta durante esse encontro. Foi destacada essa questão do turismo pelo prefeito de Capitólio, o Cristiano Geraldo da Silva. O que eu trouxe aqui, em específico, de demanda, é em relação ao Lago de Furnas. Somos 34 municípios, então a abrangência do Lago de Furnas é muito grande. Nós vimos a questão do turismo, o quanto caiu a movimentação turística, depois de tudo que aconteceu, depois da pandemia. E hoje nós estamos com o Lago cheio, a nossa represa de Furnas está cheia, está muito propícia para a exploração turística. Então nós precisamos e contamos com o apoio do nosso governador para intervir junto ao nosso governo federal pela Cota 762 do Lago de Furnas. Que a gente consiga a alteração da outorga e que a gente consiga, através do governo do estado, do governo federal e a ANA, manter o Lago de Furnas da forma como ele está. Pois isso traz desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, através do turismo. Bem, o prefeito de Itaú de Minas, o Norival Lima, ele solicitou ao secretário que levasse ao governo de Minas a necessidade de melhorias na MG 344, que liga o município à divisa com o estado de São Paulo, passando pelos municípios de Pratápolis, Cássia e Capitinga. Nós pedimos ao secretário de governo que levasse as secretarias do governo de estado a respeito da MG 344, que liga Itaú de Minas à divisa de estado. Essa foi uma das demandas. A demanda com o pessoal da delegacia de polícia civil, onde nós estamos sem escrivão, sem investigador, e levamos também aquela demanda que todos os municípios sempre pedem, que é a questão do IML regional. Essas foram as principais prioridades que nós levamos ao nosso governador para que ele pudesse tomar as devidas providências. Já o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, solicitou melhorias da rodovia MG 446, que liga a cidade, escoando boa parte da produção agrícola. Hoje nós trazemos para colocar em pauta a 446, que é a rodovia que corta o nosso município, onde escoa boa parte dos grãos que são produzidos em Alpinópolis e que já há um bom tempo nós estamos reivindicando isso do DR e do governo de Minas Gerais para que esse problema seja resolvido. Nós não precisamos mais de uma operação tapa-buraco. A necessidade é de um novo recapeamento e é isso que Alpinópolis espera, que o governo de Minas olhe com bastante atenção para esse problema que tem atingido não só Alpinópolis, mas quem por ali passa.